Bom, mudanças consideráveis estão prestes a chegar no Valorant nesta sexta-feira, alterações do agente Cypher e Fade apareceram no PBE. Servidor de Tether, ArtGames, além disso, o menino do jogo também passou por alterações para corrigir um detalhe que estava incomodando os usuários, né? Então, mano, vamos lá. Pedidos por muitos e aguardado por tantos outros, isso aqui é fake, porque ninguém pede o buff do Cypher, só o Tichinha. Então, Valorant, Zony, por favor, deixa o nome do Tichinha aqui, porque só ele pede esse buff nesse agente horrível de jogar, né? O buff no agente Cypher finalmente deve chegar ao Valorant. O personagem P recebeu mudanças significativas dentro do PBE e pode voltar a ser uma boa escolha para os jogadores de FPS da ArtGames. Confira. Então, vamos lá, mano. Vamos dar uma olhada nos buffs que o Cypher vai receber. Quando utilizado o teammate, os inimigos serão revelados duas vezes em um intervalo de 4 segundos. Cara, esse é um buff pra mim muito bom, porque o ultimate dele, você, tipo, o ultimate dele era muito ruim pra, tipo assim, você não tinha nenhuma grande vantagem quando você pegava o primeiro abate e lutava nos 4x5, 5x4. Porque se lutava e, velho, até você rotacionar, até você fazer alguma coisa já é muito complicado. Então, pelo menos, agora os inimigos não vão poder mais dar o fake, né? Porque muita gente dava o fake. Quando o Cypher lutava, o cara corria sentido a um spike site, tá ligado? E aí o que acontecia? Ele dava um fake e depois ele voltava. Pelo jeito aqui, a ideia é não deixar isso acontecer, não deixar, mano, os times derem o fake da revelação do ultimate do Cypher. Então, ele vai dar o primeiro review, passou 4 segundos, ele dá o segundo review. Cara, pra mim, isso aqui é o mais significativo de tudo da mudança do Cypher, tá? Por conta que ele ganhou praticamente 50% a mais de tamanho de fio, velho. Isso é muito, muito grande, mano. Isso é muito grande. Tipo assim, o grande problema do Cypher, velho, é que os fios dele, na grande maioria dos mapas, eram fios onde você conseguia ver o fim e o início do fio, né? As duas extremidades e você conseguia quebrar com muita tranquilidade. Esse fio de 1500, ele vai possibilitar que o Cypher consiga colocar fios onde pra você quebrar o fio dele vai ser mais difícil. Não vai ser tão fácil assim, tá ligado? Então, eu acho que isso aqui pra mim é o que mais ajuda o Cypher a voltar, digamos assim, no map em alguns mapas. Mesmo achando ainda, mano, que o kit dele, na minha opinião, pra ataque, ainda tá ruim, tá? Então, eu acho que, ó, aí tem o terceiro buff que é as habilidades do Cypher não serão mais destruídas por habilidades aliadas. Então, isso pra mim também é uma coisa muito significativa, né? Porque você podia quebrar, não dava pra jogar, por exemplo, Cypher e Sova no mesmo Spike Site. A gente tenta fazer isso na Ascent, por exemplo. O Bida não pode fazer choque na boca da entrada dos caras porque quebra o setup do Tisha, tá ligado? Então, mano, vai continuar, isso vai melhorar bastante. E tem um outro buff que, se eu não me engano, que foi falado, mas não tá aqui. Que é agora que você pode ultar. A distância pra você ultar também aumentou. E você não tem mais tempo de ultimate. Então, por exemplo, a partir do momento que um cadáver, que um cara morreu no mapa, você não tem mais X segundos pra ultar nele. Você fica disponível pra você ultar a hora que você quiser. Isso pra mim é muito bom também. Eu acho que é da hora porque você pode usar o Cypher pra jogar X1 às vezes. Tá 2x1, o Cypher vai rotacionar, tem um adversário morto num lugar, ele vai e ulta, tá ligado? E consegue pegar essa info. Então, pra mim, isso é o que mais vai ser bom pro Cypher, tá ligado? Porque aumentou bastante o range dele. Então, acho que assim, falando mais do Cypher, mano. Eu acho que pra defesa, ele voltou a ser um agente um pouco mais equilibrado, um pouco melhor, digamos assim, utilizável. Porém, pra mim, ainda o ataque dele é horrível, é um lixo. Esse fio não vai fazer com que ele fique bom no ataque. Esse fio, o fardo da habilidade ser destruída por aliados não vai mudar o ataque do Cypher. Então, cara, pra mim, a Riot tinha que ter dado um buff na cage dele. Porque a cage dele é muito boa pra você jogar de ataque, pra você fazer uma cage de entradas, pra você poder infiltrar em algum lugar utilizando a cage dele. Então, pra mim, cara, ainda não é um agente que vai ser fácil de você usar no ataque, na minha opinião. Não é, não é, não vai ser uma... Porque o tanto o Chamber quanto aqui o Joy, de ataque e defesa, são extremamente bem equilibrados. E o Cypher de ataque ainda é horrível. Eu acho que não faz sentido o kit de habilidade deles pro ataque. Então, tipo assim, mano, só vai jogar de Cypher quem, de fato, formou no Cypher, no caso o Tixinha. Eu acho muito difícil a galera trazer o Cypher pra jogar de ataque. Por exemplo, eu não acho que o Cypher volta pra Ascent. Eu não acho que o Cypher volta pra Raven. Eu não acho que o Cypher volta pra Bind. Eu não acho que o Cypher entra na Pearl. Eu acho que o Cypher, ele, cara, o combo dele, o kit dele de ataque é muito ruim. E é por isso que, pra mim, ele não entra no competitivo de maneira tão forte quanto a galera gostaria que ele entrasse. Se a cage dele fosse bufada, onde você tivesse, ou a cage for bufada, ou o pin da câmera, o cara, por exemplo, o cara tomou o dardo da câmera e ele toma um debuff, que seja um debuff de vida, um debuff de habilidade. Então, sei lá, o cara marcou o jogador, tagou com a câmera, ele fica suprimido. Ele não pode, ele fica, é um dardo de supressão, digamos assim. Ele tomou o pin da câmera, além de ele ser revelado, ele fica suprimido, não podendo fazer nenhum tipo de habilidade. Aí sim, de ataque, o Cypher seria pica pro moleque. Porque ele botaria a câmera dele, sei lá, igual o Tichinha faz na Ascent. O Tichinha bota a câmera dele na boca da ginela da B, ele taga o cara da boca da B ou do mercado, e aí esse cara fica inoperante até remover. Então, o Cypher tem passos pra jogar de ataque, pode tentar fazer alguma coisa diferente, tá ligado? Então, pra mim, velho, enquanto o Cypher não receber um upgrade de hold de mapa de ataque, que seria, na minha visão, a câmera ou a cage, ele não vai ser um agente muito utilizado. Em minha opinião, posso estar totalmente enganado, pode ser que o Cypher entre forte aí, que a galera consiga utilizar ele de várias maneiras. Eu acho que na defesa ele ficou muito bom, só que de ataque ele ainda vai ter inúmeros problemas, porque o kit dele é horrível pra atacar. Então, assim, é muito complicado a gente, é, é, é você tentar, sei lá, mano, trocar o Chamber ou a Killjoy pelo Cypher de ataque. É muito complicado, velho, muito complicado mesmo, tá ligado? E agora a gente vai pra Fade, mano, que na minha opinião, até achei que demorou, viu? Demorou pra Riot mexer na Fade, na minha opinião. Eu acho que ela tava, pra mim, ela tava a iniciadora mais forte dos quatro iniciadores, mais roubado, mais apelona, não é à toa, mano, que ela foi pick rate aí dos campeonatos, aparecendo logo depois o Masters de, o Champions mostrou que ela, que ela, que ela entrou muito forte, que a FPX quando ganhou o Masters de Berlim, ela já, já mostrava, né, de Copenhagen, na verdade, já demonstrava uma agente muito forte e agora, cara, de fato, eles deram uma, uma segurada, porque tava simplesmente roubadíssimo jogar, jogar com a Fade. Então, acho que eles deram, eles não nerfaram a Fade, na minha opinião, eles balancearam ela, tá? Nerf é uma palavra muito forte, né? O nerf é quando você, de fato, mano, bota, tira o todo poder expressivo desse, do agente, igual eles fizeram, por exemplo, algumas vezes, com a própria Sage, né, onde a Sage teve uma época que ela foi extremamente nerfada, depois eles deram um buff nela em relação à orb de barreira dela, então, assim, eu acho que... eu tô em Mortal 3 já, mano, não tô em Mortal 2, eu vou editar esse comando. Então, vamos dar uma olhada o que a Fade se tornou, tá? Que também passará pra mudança, a gente fez, se tornou uma das mais escolhidas pelos jogadores, passou o lançamento, apesar disso, as mudanças na personagem tem a intenção de deixar menos forte, ao contrário das alterações feitas no Cypher, confira. Duração do Prowler reduzida, então, o Espreitador vai reduzir de 3 segundos pra 2 segundos e meio, beleza. Duração da Cegueira casada pelo Prowler reduzida de 3.5 pra 2.75, Cara, isso pra mim é o mais impactante, é o mais impactante, na minha opinião, do Prowler, né? Da parada de ele ter reduzido a Cegueira causada. Então, atordoamento causado pela mordida do Prowler, aumentado de 4 segundos para 6 segundos, então, o cara, ele vai ficar meio estunado, né? Quando ele toma a mordida do Prowler. Mas, ao mesmo tempo, a Cegueira diminui. Então, ao mesmo tempo, o cara vai ficar menos cego, mas ele vai ficar mais estunado, né? Basicamente isso, então dá pra ver que não é um nerf significativo, né? Nerf é o que fizeram com a Astra, exatamente, cara. A Astra foi, de fato, bem nerfada. E pontos de ultimate aumentaram de 7 para 8 pontos. Então, cara, pra mim, a Fade foi equilibrada. Aqui a Fade foi equilibrada. Eu não acho que mataram a Fade, eu não acho que quebraram a Fade. Pra mim, ela vai continuar sendo utilizada em inúmeros mapas, né? Agora, você não vai poder mais ficar dando clear em inúmeras regiões com o Prowler de 3 segundos. A Cegueira, também, causada pelo Prowler, é menor. Então, você não vai ter um dono de espaço com tanta certeza. O cara vai estar cego, né? Então, assim, eu acho que, cara... E vou falar a real pra vocês, meu irmão. Que Stun, quando você é mordido pelo Prowler, você fica meio tonto, né? Quando você toma o bagulho do Prowler. Então, acho que esse é o Stun que eles estão falando. Ou eles estão usando Stun aqui, Stun dos caras aqui. Mas, pra mim, é a mordida, né? E aí, Japa? E aí, mano, o que eu acho, tá? Eu acho que ela vai continuar sendo utilizada. Ela tá forte ainda. Então, pra mim, foi simplesmente um balanceamento na fade. Porque ela tava fora de controle, na minha opinião, de fato. Então, beleza. Acho que eu gostei bastante do que foi feito aqui. Em relação ao Cypher, mano. É, encosta aí. Tô falando bastante. Em relação ao Cypher, pra mim, muito pouco, tá? Muito pouco isso aqui do jeito de jogar. Então, tipo, do Cypher de ataque. Eu não acho muito bom. Então, tipo, sendo bem sincero. Mas, né? Tem muito o que fazer antes. Ficava ruim demais. Então, acho que foram bons. O que eu posso dizer? Cara, foi uma boa modificação do Cypher. Um balançamento bom. Acho que ainda é pouco pro Cypher. Acho que ainda é bem pouco pro Cypher. Sendo bem sincero. Acho que o Cypher tinha que receber um buff na câmera dele. Na habilidade de cooldown. A habilidade do cooldown do Cypher é uma bosta, mano. A câmera do Cypher é um lixo, velho. Pra mim, trocava, mano. Pra mim, tirava a habilidade do cooldown a câmera e botava a cage, tá ligado? Uma cage pra ele poder ativar a hora que ele quiser. E desativar e pegar na mão de volta. Aí botava a câmera como opcional, tá ligado? Porque eu acho muito meme, velho. E aí Tchau, tchau